Vamos armar ela aqui e fazer o desarme para vocês, encaixa aqui, aqui tem um nylon, o alimento está preso com outro nylon, encaixou, quando a caça puxar, vai fechar o laço sobre o seu pescoço, coloca aqui o laço, bem feitinho, que está armada a armadilha, faça um cercado, para que a caça não venha e roube por trás, tá bom pessoal? Agora vamos fazer o desarme dela, será assim, a caça vem pela frente, vai pegar o alimento e vai tentar roubar, quando ela puxar o alimento, aqui você já teria uma caça para se alimentar e assim poder se manter vivo em uma floresta ou uma selva, valeu?